Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Bom, jogar na mega cena da virada ou qualquer tipo de loteria praticamente já faz parte da cultura do brasileiro. Isso porque esse tipo de comportamento não é recente, não é dos dias de hoje. Desde os primórdios do país, o brasileiro adora ter uma mentalidade imediatista de curto prazo de querer as coisas pra ontem. Isso acontece desde que o Brasil era colônia. E bom, como você tem um sonho de investir apenas 5 reais e ganhar 200 milhões na loteria, cara, você pode realizar seus sonhos mais profundos e mais dispendiosos, ou seja, que exigem mais grana. Você pode usar esses 200 milhões de prêmio, isso quando o jogo não acumula que pode gerar ainda mais resultado, ainda mais prêmios à sua disposição. Você pode investir em barcos luxuosos, você pode até morar num hotel, você pode pagar a faculdade dos seus filhos, você vai poder bancar uma viagem pelo mundo inteiro, pro país que você quiser, por quanto tempo você quiser. Pois é, a boa notícia é que existe um método infalível, praticamente infalível pra você ganhar na mega da virada. Sabe que método que é esse? É... sendo extremamente sortudo. Isso mesmo. Se você chegou até esse vídeo através do título chamativo, apelativo, que eu coloquei de propósito, saiba que você pode ser só um curioso ou provavelmente faz parte dessa massa iludida de brasileiros que ainda acreditam em dinheiro fácil. Porque, cara, pensa comigo, se esse vídeo, duvido que isso vai acontecer, mas se esse vídeo tivesse um milhão de visualizações, você acha que você teria a chance de ganhar na mega da virada seguindo o método que eu ia te passar? Óbvio que não. Porque outras centenas, milhares de pessoas iam fazer a mesma coisa. E geralmente na loteria só ganha uma, duas, três pessoas. Isso quando não tem aquelas aberrações estatísticas. Se você parar pra pensar por um segundo, a chance de você ganhar na mega da virada é uma em 50 milhões provavelmente. Ou seja, cara, é muito fácil, muito mais fácil você andar na rua num dia ensolarado, sem chuva e cair, tipo, 50 raios na tua cabeça. É muito mais fácil acontecer do que você ganhar na mega da virada. Tipo, só tô falando isso pra você ter a noção do quão bizarro esse bagulho pode ser. É que tem muita gente que pensa Puta, mano, eu vou investir 5 reais pra ganhar 50 milhões? Tá muito fácil de ganhar essa grana. Pois é, meu amigo. Mas você concorda que a loteria é um jogo que não segue a lógica do ganha-ganha? Ou seja, loteria é um jogo que não te dá um produto, não te dá um serviço que você goste em troca do seu dinheiro. Tipo uma pizzaria, mano. Uma pizzaria faz uma comida gostosa, você se sente um puta prazer por estar comendo essa pizza e em troca você dá seu dinheiro. Isso é uma lógica ganha-ganha. Loteria não. É uma lógica ganha-perde, tá ligado? Enquanto a maioria toma na bunda e quem ganha é o organizador da loteria. Isso porque milhões de brasileiros apostam na mega da virada, o dinheiro acumulado supera o prêmio, o organizador dá um prêmio menor do que ele lucrou. Não é muito difícil de entender isso, tá ligado? E, velho, eu só apostei em loteria uma vez esse ano, mas é provavelmente que eu não aposte mais recentemente porque eu não acertei nenhum número, cara. Eu acredito muito nessa questão espiritualidade, tá ligado? Eu fiz grabovoi, eu fiz numerologia, fiz essas macumba. Tô zoando. É só um jeito de falar aqui, tipo, rezei, orei, visualizei, não acertei nenhum número. Então, eu entendo que o recado que o universo quis me passar é o seguinte, velho. Eu tô te levando pro bom caminho, tá ligado? Se você orou, se você rezou, você usou numerologia, astrologia, essas porra toda, e você não acertou nenhum número, é porque esse negócio não é pra você, tá ligado? É porque você tá indo pro mau caminho. Eu tô fazendo você errar tudo de propósito pra te levar pro bom caminho, velho. Que é o caminho do trabalho, do esforço, do método, do empreendedorismo, e não na pura sorte. Porque, velho, eu acho bizarro. Tem gente que tá na merda, mano. Joga na loteria, afunda mais na merda ainda, tá ligado? Porque 5 reais pode ser pouco, sei lá, pra algumas pessoas, mas pra outras, velho, 5 reais é muita grana, velho. Ainda mais naquele ano lá. Acho que foi 2013, 2014, que estourou o protesto dos 20 centavos. Você viu como 20 centavos, na passagem de ônibus, faz diferença na vida da pessoa? Imagina 5 contas que você gasta um bilhete de loteria. E tem gente, velho, que faz umas coisas absurdas, tá ligado? Paga 100 reais, 200 reais, 500 reais, achando que vai ganhar alguma coisa. Mesmo que você pague mil reais, a chance de você ganhar na loteria é mais baixa do que você sair num dia ensolarado em São Paulo e, mano, ser atropelado por 500 elefantes, velho. É mais fácil acontecer isso do que você ganhar na loteria. Te juro por Deus. Isso é pura estatística, cara. Isso mostra que brasileiro também não sabe matemática. Porque, meu, a chance de você ganhar é homem 50 milhões? Isso é praticamente impossível, meu amigo. Impossível. Você pode comprar mil reais em bilhete de loteria todo mês, toda semana, todo dia, se pá, e você nunca ganhar na vida. Porque a chance de isso ganhar, a chance de isso dar certo é muito baixa, cara. Muito baixa mesmo. Então, meu amigo, não tem mais o que falar. Eu acho que dinheiro é uma coisa sagrada. Dinheiro é uma coisa que devia fazer parte da cabeça das pessoas desde cedo. Porque ele segue uma lógica, um fluxo natural, que acaba beneficiando quem tem um método, quem tem uma técnica, quem tem meritocracia, quem tem esforço, perseverança em perseguir esse dinheiro. Como no Brasil, dinheiro é uma coisa muito mal vista ainda, uma coisa muito mal compreendida, uma coisa super distorcida. Não é à toa que a gente vê essas bizarrices, tá ligado? De um monte de nego apostando na loteria, sendo que poderia estar usando essa grana, juntar essa grana no final do ano, no final de 10 anos, estar aplicando no tesouro direto ou em qualquer investimento de renda fixa e rendendo muito mais, muito mais do que qualquer loteria podia dar. Porque pensa comigo, imagina se você juntasse todos os 5 reais que você usa pra pagar essa porra e investisse no tesouro direto. Cara, pode parecer pouca coisa, né? 5 conto. Mas quantas vezes você jogou na loteria, tá ligado? Imagina no final de 20 anos você juntar toda essa grana, meu, imagina o rendimento que isso daria, tá ligado? Eu não duvido nada que daria mil reais, dois mil reais, três mil reais no final desse processo todo. E... Cara, é... O último recado que eu quero dar nesse vídeo é o seguinte, se você gosta de jogar na loteria, bacana, cara, se você tem 5 reais pra apostar e você fala, mano, 5 reais, velho, tudo bem, foda-se se eu perder, eu só jogo pra zoar mesmo ou se ganhar, ganhou. Então tudo bem, tá ligado? Mas saiba que se você ganhar na loteria, a chance de você perder essa grana em um ano é altíssima, cara, altíssima. Isso porque o seu mindset pode estar não programado pra gerir esse dinheiro todo. Tipo, o cara não sabe nem cuidar da conta corrente, não sabe nem que é uma poupança, um tesouro selic, um investimento, nunca mexeu com mais de 10 mil reais na vida e de repente vai gerir 200 milhões? Mano, parece bizarro, velho, parece absurdo. Mas a maioria das pessoas que ganha essa bolada de repente acaba perdendo essa grana toda depois de um ano. Isso porque as pessoas não estão programadas, as pessoas não estão com a cabeça, a mentalidade direcionada pra riqueza. A pessoa ainda é pobre por dentro. Por isso que eu sempre acredito que antes de você ser rico materialmente, você tem que ser rico internamente. Não adianta nada a pessoa continuar sendo pobre por dentro e ganhar uma bolada do nada. Teve um nego lá que ganhou uma loteria e esse cara decidiu morar no hotel. Mano, que pessoa que faz isso? isso, tá ligado? A pessoa foi morar no hotel cinco estrelas e é óbvio que essa grana ia acabar depois de um ano. Então, o recado que eu quero dar é esse, velho. Eu acho que antes de você receber todo esse privilégio, você tem que se preparar, cara. Você tem que estar pronto, você tem que estar pronto, tá ligado? Isso porque eu já pensei na possibilidade de ganhar na loteria e sinceramente isso me assusta um pouco porque tipo minha namorada ela tem uma intuição muito boa, tá ligado? Ela até me falou os números na Mega Sena mas eu não joguei porque eu pensei cara, se eu ganhasse essa grana toda eu acho que minha vida ia ficar muito distorcida, tá ligado? Lógico que ia ser muito bom, muito gostoso mas eu acho que eu faria muita merda, cara. Eu acho que eu me perderia, tá ligado? Seria capaz até de eu cair sei lá, nas drogas, nas bebidas, tá ligado? nas orgias das vidas eu ia ficar descontrolado, ia ficar louco, cara, porque eu consigo imaginar eu recebendo essa grana toda mas imaginar e viver a realidade são duas coisas completamente diferentes e se você não tá próximo você não tá alinhado com essa realidade, cara, se você ainda não tem um propósito de vida que você conquistou com seu próprio esforço eu acredito que não vale não vale a pena entrar nesse jogo, cara, não vale a pena entrar nesse jogo eu não tô falando isso porque eu não sou um privilegiado da vida um filho de papai, cara, isso é mentira eu já vencei os dois lados da vida eu já vencei o que é estar na riqueza tipo, não, riqueza também não, né, classe média alta e o que é ser classe mais baixa, tá ligado? o que é estar na merda o que é ter uma internet cortada por falta de pagamento da conta eu sei o que é viver essa realidade eu sei o que é as duas realidades eu vivenciei as duas eu não tô falando isso da boca pra fora eu não tô falando isso porque eu vi em algum livro e achei bonitinho não, cara tô falando isso porque eu já senti na pele o que é ter grana e o que é estar na merda tá ligado? então é isso aí digo sempre que vale a pena você cair na real perseguir seu propósito de vida e não ficar apostando todas as suas esperanças num pedaço de papel que tá na cara que é um jogo furado só quem é otário quem é trouxa mesmo que ainda não percebeu se você gostou desse vídeo dá um like nesse vídeo compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreve no meu canal e cara curte a minha página no Facebook muito obrigado por estar assistindo esse vídeo até o final espero que esse vídeo possa trazer uma mensagem que pelo menos mude a cabeça das pessoas essa mensagem pode ser simples pra algumas mas pra outras pode fazer toda a diferença na vida e é isso galera a gente se vê na próxima um grande abraço e feliz ano novo até mais